Oi pessoal, resenha bem rapidinha aqui para vocês. Eu queria dizer o quanto estou impressionado com os produtos da Lola. É uma marca que vocês sabem, eu trago muita resenha de Lola aqui no canal, vocês sabem que eu gosto muito, mas dessa vez me impressionou demais. Eu já tinha trazido aqui para vocês a linha em barra, esse condicionador nutritivo. Eu tinha ouvido falar, se eu não me engano, no canal do Denison Diamond, que o shampoo nutritivo era bastante limpante. Então eu achei isso bastante contraditório, eu gostei tanto desse condicionador que eu falei, não, tem que comprar o shampoo. Mas aí quando eu vi as resenhas, e eu vi uma resenha de um youtuber que tem a raiz oleosa, que geralmente queixa que os produtos têm baixa sulfactância, falar que o shampoo em barra da linha nutritivo era muito limpante, eu falei, não, então realmente o shampoo em barra não é para o meu tipo de cabelo. Mas aí eu vi uma resenha no canal da Joyce Magalhães dessa linha Lisos, né, ela falou que o cabelo caía menos quando eu utilizava essa linha, esse shampoo em barra. Eu falei, não, eu tenho que testar. E o motivo de eu ter escolhido essa linha Lisos foi que eu tinha visto duas resenhas falando que o shampoo nutritivo, ele era bastante limpante. E eu tinha também visto a composição do shampoo da linha Cachos e tem óleo de coco na composição e eu não gosto de óleo de coco no meu cabelo. Então eu falei, vou arriscar essa linha Lisos aqui, que eu tenho certeza que deve que é bacana e que deve que vai funcionar. Então o que que tem de ativo aqui? Extrato de linhaça. Geralmente eu gosto de extrato de linhaça na composição dos produtos, extrato de alga e óleo de rícino. Gente, não se preocupe com esse óleo de rícino, tá? Ele deve vir em baixíssima quantidade porque eu não vejo nenhum peso de óleo de rícino aqui. Eu odeio óleo de rícino no meu cabelo também, é um óleo tão grande quanto o óleo de coco. Mas pode ficar tranquilo que ele não tem esse efeito de peso de óleo, tá? Nesse shampoo aqui. E é importante a gente mensurar isso porque eu acho que o óleo de rícino ele vem aqui pra promover aquele efeito antiqueda, né? Que o óleo de rícino promove no nosso couro cabeludo. Então a concentração, o filtramento, né? Inventando palavras novas aqui pra dizer pra vocês. Eu acho que é bem interessante a forma que esse óleo de rícino tá na composição só pra fazer com que você tenha um efeito antiqueda no shampoo. Apesar dele não ter essa carga de óleo encebado, sabe? Ele não tem isso. Mas eu vou dizer pra vocês que esse é um dos shampoos... Não, gente, não é um dos shampoos. Ele é o shampoo sem sulfato que mais deu certo no meu cabelo. Ele faz bastante espuma e quando você enxerga o cabelo ele tá tão brilhoso, ele tá tão macio que é realmente de se impressionar. Eu tô com muita vontade... Gente, se o shampoo deixa o meu cabelo macio, como esse shampoo em barra deixou, eu tô com vontade de testar o condicionador dessa linha. Então assim, eu fico com muita pena, gente. A Lula devia patrocinar meu canal. Devia me mandar produtos porque realmente eu compro muitos produtos da Lula. E não tem nem mais onde comprar pra que... onde guardar, né? Porque eu tenho muitos produtos aqui em casa. Mas realmente é uma linha muito boa que fez eu ter vontade... uma vontade grande de testar o condicionador. Porque o shampoo dessa linha é muito bom. Eu não sei nem classificar pra vocês, gente. Porque assim, o condicionador também eu gostei bastante. O condicionador nutritivo, ele dá efeito de máscara. Assim, de uma máscara extremamente pesada em nutrição. Então não é um produto que dá pra usar diariamente, não. Pensa assim, numa máscara extremamente nutritiva que você já utilizou. Então potencializa isso em 10. Assim, é uma linha muito carregada em óleo. O cabelo perde a porosidade assim instantaneamente quando você utiliza. Tem resenha dele aqui no canal. E é uma linha que deixa o seu cabelo pesado. Então meu cabelo, ele é muito seco e fica pesado com esse condicionador. Então é realmente uma nutrição bem pesada. Já o shampoo da Lina Lise, ele é mais numa pegada hidratante mesmo. O cabelo, ele fica muito mole e ele fica derretido quando você utiliza. Não dá nem vontade de passar nada. E quando eu falo que não dá vontade de passar nada, eu tô falando realmente de um shampoo muito bom. porque meu cabelo é muito seco, tá? Então o que que fala aqui na embalagem? Que ele é vegano, sem plástico, ecoconsciente, biodegradável, né? 90% menos água, pH equilibrado e sem desperdício. É um shampoo, gente, muito bom. Assim, eu não sei como mensurar isso aqui no vídeo com vocês. Ele é realmente o melhor shampoo sendo suprado que eu já utilizei na minha vida. Eu tô muito em choque com esse produto. Vou mostrar aqui pra vocês como ele funciona, tá? Então ele tem essa texturazinha aqui. Olha pra você ver. Tem um pouquinho de cabelo aqui que eu já utilizei ele algumas vezes, tá? Então ele é um produto que tem esse formador. Dá pra ver que parece que é a linhaça, né? Que tem esses gominhos de linhaça. O cheiro dele... Toda essa linha em barra, na verdade, tem um cheiro muito gostoso, tá? Eu recomendo demais, gente. Demais. Assim, foi sem dúvidas um dos produtos que mais... O produto que mais me surpreendeu nesse ano foi essa linha em barra da Lula. Eu vou abrir aqui pra vocês. Apesar de já ter resenha, às vezes você tá com preguiça e não quer abrir o vídeo do condicionador nutritivo. O condicionador nutritivo eu já utilizo mais vezes, tá? E ele tá assim. Realmente o rendimento é muito bom. E ele já tem uma textura bem diferente, ó. Ele já tem uma cor bem diferente. E o shampoo da linha em barra, ele tem essa corzinha aqui. Eu não conheço, né, os outros shampoos, os outros condicionadores da linha em barra. Eu só tenho esses dois. Mas eu posso dizer pra vocês. Esses dois que eu testei funcionam demais pra um cabelo seco. Um cabelo extremamente ressecado. O condicionador da linha nutritivo, extremamente aprovado. E o condicionador... E o shampoo da linha liso, extremamente aprovado também. Pra promover uma hidratação muito poderosa. Pra cabelos severamente ressecados, tá? Então, mesmo se o seu cabelo for cacheado, crespo, vai na linha liso. Que eu tenho certeza que vocês não vão errar. Eu não sei se o da linha Cajos é bom. Eu não sei se o da linha nutritiva é bom o shampoo. Mas eu garanto pra vocês, gente. Se tem cabelo ressecado, vai nesse aqui. É realmente um dos shampoos mais hidratantes que eu já utilizei em toda a minha vida. E ele tem um plus muito interessante que ele faz muita espuma. Quando você molha essa barrinha, passa na mão, ela forma uma espuma bem rala. Só que quando você passa essa espuma bem rala no cabelo, o cabelo começa a espumar loucamente. Então, assim, é uma experiência maravilhosa. O rendimento é maravilhoso. Eu não sei por que que a espuma entende que ela tá no couro cabeludo e ela começa a espumar loucamente. Mas na mão ele não espuma muito, né? Então, é realmente um produto muito bom. E que compensa demais comprar, assim. Eu comprei na Shopee. Se eu não me engano, o preço na Shopee é R$25,00 esse produto. E aí você consegue colocar um cupom de R$10,00, um cupom de R$5,00. Aí consegue comprar facilmente uma linha em barra dessa por R$15,00 na Shopee, tá? Com frete grátis. Então, assim, avalia o vendedor, é claro, antes de comprar. Mas, assim, que linha incrível. Que produtos incríveis, assim. Eu tô impressionado. E a praticidade, né, gente? É uma linha muito prática e que, com toda a minha certeza, é uma linha que eu quero ter na minha vida. Eu fico com pena porque eu conheço a Lula. E eu sei que a Lula vai querer... Vai querer tirar esses produtos de linha. E eu não vou fazer estoque porque eu tenho muito produto. Mas eu espero que a Lula nunca tire esses produtos de linha. Porque eles realmente são maravilhosos. Principalmente o shampoo da linha Lysos. Porque, assim, eu tô apaixonado. Então, se você já testou, deixa aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal. A gente tem resenha de tudo aqui no canal. Tem resenha de Keraziz. Tem resenha de Kerastase, de Sebastia, né? Então, olha, eu vou trazer aqui pra vocês nos próximos vídeos esse olhinho aqui que eu tô testando também da linha Lysos Z. Tá bom? Então, não se esqueça, gente. Se inscreve, comenta, compartilha, tá? Participe mais aqui das redes. Tô gostando muito de trazer esse conteúdo pra vocês. E até o próximo vídeo.